Fala, galera! Belezinha? Ó, tem um recadinho pra vocês, mas infelizmente não é pra todo mundo, hein? Meu amigo Guga, ele saiu de vendedor de pano de chão pra conseguir uma renda extra de 50 mil reais por mês. E ele quer ajudar você a conquistar isso. Então chama ele no WhatsApp, que tá aí na descrição, já salva o número dele e comece a conquistar essa renda de mil a dois mil reais por mês. Ele vai tá liberando uma aula grátis no WhatsApp, explicando todo o passo a passo. Agora é somente pros primeiros que falaram com ele. Então já clica, salve o número, fale com ele e comece a faturar agora! Pegue-lhe Peia. Urubu massacra o tricolor sem dó nem piedade. O São Paulo era o terror do Flamengo, mas agora só leva Peia. Vixe, não foi que houve. O Rogério tá querendo descobrir. Os melhores momentos do jogo é só gol do Flamengo, menos de um minuto, Peia. Vixe Maria, João. Não deu nem pra suar o rego. Eu acho que o tricolorzinho não ouviu o apito do juiz começando o jogo não, João. O time começou abirobado. E quando o São Paulino acha que aquilo foi só um vacilo besta e que o time ia se recuperar, por mais dois minutos sai o segundo. Perninha nervosa manda pra Patamar fazer 2x0. Agora os jogadores do São Paulo não tinham nem suado os cabelos do sovaco. O malvadão voltou, Chico. Os secadores ficam todos doidos. Mas ninguém seca os times mais do que nós não, João. A gente quer ver a desgraça. Aí, logo depois, o primeiro ataque do São Paulo. Mas o que aconteceu? Nada. Mas logo depois vem um infeliz lá da caixa prego pra fazer uma merda grande. Eu acho que ele pensou assim, João. Como esse jogo já tá perdido e tamo levando o caldo danado, eu vou sair e vocês se viram. O juiz tinha dado amarelo. Mas o Vá chamou pra ver e ele deu vermelho. Ei, Laia. São Paulo, véi desastrado. A partir daí só deu urubu de novo. Que perninha manda essa? Ele tava só calibrando o pé pros gols aparecerem. Dito e feito, Chico, o miserável tá sempre no canto certo, na hora certa. Recebeu na esquerda, puxou pra direita do jeito que ele sabe e mandou essa leruada pro gol de Volpi que nada fez. Nada fez e nada ia fazer mesmo, João. Uma bola dessa ele não pegava nem pulando de Pogobol. Vixe Maria, fosse longe agora, Chico. Mas olha, teve um ataque do São Paulo com Vitor Bueno. Mas Hugo faz sua única defesa no jogo. E lá vai perninha de novo. Fazendo um salseiro grande na excelente zaga tricolor. E quase faz mais um. Peraí que eu tô sentindo que lá vem mais lezeira do time do São Paulo. Não falei? BH que não é besta nem nada, rouba, cruza na área pra quem? Sempre ele. O homem tá mais feliz que quem ganha dia de pagamento de quartel. Juntando os gols do primeiro turno com esse Chico, dá uns 15 a 1. É mesmo, João. Mas foi o Fla que quase fez mais um com o Kennedy. Mas tá bom, né, João? Já deu pro gasto. Fala, Rogério. Rogério, como você define o time do São Paulo hoje? O time tava uma lata velha, bicho. E o Flamengo destruiu o nosso lar do Cilar. Deixe o like nesse vídeo e não esqueça de chamar o Guga no WhatsApp e aprenda a ganhar de mil a dois mil reais por mês. Link na descrição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.